Sra. Presidente, peço as desculpas por este atraso. Sras. e Srs. Deputados, nos breves momentos em que aqui estivermos a discutir o financiamento à criação artística em Portugal, teremos gasto mais em juros da dívida pública do que aquilo com que financiamos a criação artística durante todo um ano em Portugal. Neste momento, a criação artística em todas as suas atividades e em todo o seu território é financiada com o equivalente ao que o Estado gasta em peoneses. A criação artística é uma forma de conhecimento, é uma forma de qualificação e é uma forma de soberania, porque é a forma de pensarmos sobre nós próprios, de nos projetarmos, termos um lugar no mundo. A petição sobre a barraca que nos traz hoje a esta discussão e cumprimento os peticionários e a barraca por fazerem com que aqui no plenário se debata este tema, chama a atenção para o problema dos cortes na cultura, na criação artística e para o facto de esses cortes porem em causa a própria continuidade, capacidade do nosso país se pensar. O orçamento da cultura, com as políticas de austeridade, foi reduzido para metade, estudo que não há nenhuma área que tenha tido um corte tão grande como o orçamento da cultura. E o orçamento para o financiamento público, a criação artística profissional, feita de forma autónoma, independente, com continuidade, esse teve um corte de 75%. Ficou reduzido a um quarto do que era. Não é possível que em Portugal possa existir criação artística profissional, que possamos ter corpos artísticos a pensar o país quando achamos que a criação artística é um alvo a bater. É também uma forma de o nosso país perder soberania. Quando não temos corpos artísticos no nosso país a pensar-nos, ficamos refém dos modelos enlatados que nos entram pela televisão todos os dias. Deixamos ter capacidade de criar o nosso futuro. Termino, Sr. Presidente, dizendo que o Bloco de Esquerda acompanha a petição da barraca com uma proposta simples, que se encontram em meios para que a Direção-Geral das Artes, por concurso público, a forma mais clara, mais escrutinada de investimento, que é na criação artística, abra os concursos que compensem os cortes que tem feito, que garanta que em todo o território pode haver criação artística e abra os concursos que estão na lei, os concursos de apoio anual e que este Governo não quer abrigo. A senhora termina, Sra. Deputada.